E aí, hoje? Eita, hoje ainda uma pessoa tá completando um ano. Fiz a univerçada do Espírito Santo. Eu vou ter chegado aqui no Rio de Janeiro. Não sei imaginar se eu consegui dar hoje. Correria na viagem maior, eu tenho que viajar. Tem minha correria, tem que fazer uma novidade pra gente. Eu só quero vir pro Pai do Santo Avençoe. Os orixás me mantivem 24 horas. Mais um ano de vida, a minha galega tá completando mais um ano. Tá ficando mais velhinha, né? 52 anos. E tamo aí, meu irmão. Tamo na correria. Semana passada foi tu pra Pernambuco e hoje é eu, viu? Correria, meu irmão. Vamos embora, né? Deus... E Pai e Mãe, eu arrependo. Não se arrependo de estar sendo tão maravilhoso com você no mundo. Só tem que deixar de ser beijo. Deixa de ser beijo. Deixa de ser beijo. Deixa de ser beijo. Feliz aniversário aí. Parabéns. Happy Boy to you, viu? Vamo pra Pernambuco. Vamo crescer. Vamo seguir aí a Lúcia aí do canal aí, ó. Lúcia da janela. Lúcia da cunha, se não me engano. Vamo fazer ela bater aí, viu? O seguidor, viu? Gente, tô ajudando aí o eterno apaixonado aí, ó. Vamo ajudar meu irmão aí, batendo o seguidor, viu? Hoje em dia, vamo postar esse vídeo aí. Melhor da polícia, ó, bó.